Josh ficou bem mal com a sessão espírita. É, ele parecia estar levando tudo na boa, rapaz. Acha que não devia ter mencionado as irmãs dele? Ah, quero dizer que foi pra isso que voltamos aqui. É, mas não pra ter uma sessão espírita. Acho que fomos longe demais. Gente, a Ashley, tadinha... A Jess... Puta merda! Você tá bem? Acho que sim. Tadinha, a Jessica morreu toda torta. Tinha algo atrás dos livros. O que é isso? Um botão? Por que tem um botão aqui? Tá aí, uma boa pergunta. Devo apertar? É pra isso que eles servem, né? Vara, apertar o botão. Uou, um painel! Que surpresa! Estamos em um filme agora? Se sim, que seja uma comédia romântica. Só os Washington's mesmo, pra terem passagens secretas na casa. Talvez eles nem soubessem, esse lugar é super antigo. Então, devemos dar uma olhada? Depois de você. Não, 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 não. Você vai. Nossa, valeu! Que isso? Ai! Passou uma aranha dentro da câmera! As irmãs. Retrato. O quê? O que você achou? Eu vou pegá-las, fazê-las sangrar e arrancar as suas peles brancas e suaves. 16 malditos anos. Esperei 16 anos pelas belezinhas da Hannah e Betty. Caramba! Não, eu vou ser honesto. Ashley, eu não quero te assustar, mas... Olha isso! O quê? Cris, o que é isso? Achou que é o que o tabuleiro queria que a gente encontrasse. A pista? É, é uma carta. Deixa eu ver. É, uma ameaça. Cris, isso é sério. Temos que encontrar o Josh agora. Mas vamos com calma, sem precipitação. Acha que alguém estava mesmo atrás da Hannah e da Betty? Sim, estava. A coisa foi pesada mesmo. Departamento de raça e etnia. Caro Dr. Swaffman. Muito obrigado por sua resposta. É bom saber que a tribo ainda sente que tem vínculos com esta terra. Mesmo que tenhamos observado alguns problemas infelizes. Grafite de pessoas dormindo em construções anexas. Afinal, este é o lar de seus ancestrais. Eu contratei os descendentes da tribo e tenho a intenção de fazer uma doação para seu conselho de anciões. Não será fácil curar as feridas do passado, mas sinto que esse é um passado necessário. Atenciosamente, Melinda Washington. No verso. Vi aquele maluco de novo. Vou começar a registrar. Ah, aqui ó. Vi aquele maluco de novo. Quinto. Dia 21 de 17. Rondando o galpão. É. O carro desse lugar é antigo. Ai gente, o fogo. Ai, o que fode para mim é a skill check. A skill check. Ai gente. Então. Andei pensando sobre algo que vi antes com a Sam. O que? Era tipo um poster de procurado totalmente estilo velho oeste, sabe? E? E a Sam achou que tinha alguém seguindo ela. Então. E aí, você tá dizendo que tem um criminoso aqui na montanha? Tinha uma mensagem na secretária eletrônica que encontrei. Ah, era de um sargento dizendo que tinha um cara que acabou de sair da prisão e... Isso. Que não podia fazer nada. O que você tá dizendo? Era como se fosse um aviso. Bom, tinha aquele cara que eu te falei. Espera, espera, espera aí. Que cara? O cara que ameaçou os Washingtons, ele disse que queria se vingar queimando o lugar inteiro. E eu achei aquela carta bizarra. Cris, se esse é o seu jeito de me fazer me sentir melhor, tá despedido. Ouviu isso? Era o Josh! Veio da cozinha. Josh! 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 Vamos sim, espera aí. Ashley! Ashley, o que tá acontecendo? Ashley! Eu... O... Ashley... Ashley! 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 Foi a visão que ela ia levar ao soco, lembra? Foi a visão Eu não matei ninguém, quer dizer, eu matei uma, mas eu não matei de morte De cada par você gosta mais, sem pressa. Suas respostas são importantes É... Ah, é que é fácil. Eu prefiro a Sam Eu prefiro o Matt. A Emily vai tomar no cu Ah, aqui eu gosto do... Não, eu prefiro a Ashley. A Ashley pisa O outro, ele foi escroto no começo Puta que pariu. A bosta com a merda Ela é insuportável. Ele é chato pra porra Eu vou falar que eu prefiro ela, porque pelo menos ela zoou com ele O Mike é um bostão. Ai gente, por que ele deu aquela sorri... Ai, por que ele deu aquela risadinha pra mim? Eu prefiro o Josh ou a Emily. Puta que pariu Ai, a Emily. O Josh é um bostão, gente. O bostão O Mike ou o Chris. Ai, ai, é o Chris Me diga Nesse joguinho que você joga com tanto selo Quem você mais detesta? Quem eu mais detesto? O Mike Com certeza Não posso culpar você Ele é bem... Cretino Fique de olho nele Não deixe que a arrogância dele te afete Vamos ver o que acontecerá com o Mike Ah, mas o nosso tempo terminou novamente Conversaremos de novo Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito Ele tem uma história interessante com a família Washington Ele os avisou que não deveriam continuar o projeto de construção E a terra era sagrada para seus ancestrais Gente, eu tenho que lembrar os botões Triângulo, x, bola, quadrado Josh, isso só pode ser Que irmã é, então? Corre Oh, meu deus Ashley Ei Morreu Ela morreu, tadinho Não Maldade Certo? Ela tem uma manhã assim Ah, porra, mas que merda Jessica Ai, meu deus Ai, meu deus Ai, meu deus Jess Jess Ah 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 Você viu a caminho Ah 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 Jess! Não! Mira pra trás, filho da puta! Ele mirou pra frente! Que droga! Merda! 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 Vamos! Ok! Ei! Não foi uma boa ideia! Seguiu o caminho! Tipo, gente... Merda! 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 Não! Não! Jessica! Tô indo! Tô indo! Vai, filha da puta! Desce! Eu acho que ela tá lá embaixo! Desce! Dê logo o fio! Tô indo lá dentro do cu! Caralho! Tô indo! Minuta! Adel! Michael! Jess! Muita! Tô indo lá dentro do cu! Não! Tô indo lá dentro do cu! Ah, Deus! Jéssica! Jéssica! Eu não matei! Não! Jéssica! Eu matei! Jéssica! Eu não matei nada! Eu não pra fazer nada! Eu não paguei nada... E eu tomei com skill check. Vamos para o rápido então. Matei. Vamos pelo rápido que eu vou acertar, vai. Bola. Triângulo. Quadrado. Bola. Vamos lá. Quadrado! Eu vou matar outro. Não atirou? Ai, não tenho bala. Vamos lá, porcaria. Jesus, rápido! Gente, mas eu não matei de morte matada. Eu lá ia saber que era a porra do caminho. Ah, ele morreu também, gente. Pronto, morreu. Morreu, pronto. O box está lá na frente, vocês viram? Morreu, morreu. Gente, eu vou matar todo mundo, entenda gente. Gente, eu não tenho coordenação, eu não sei. Mas eu quero ver a história disso. Gente, minha mão está toda suada. Ashley! Ashley! Não é bom. Não é bom mesmo. Ok. Ai, que merda! Ah! Meu Deus, gente. Morreu também. Ah, merda! Não! Ah! Oxe, que gemendeira é essa? Tem alguém aí? Ashley? Meu Deus do céu. As poças de sangue. Mas tem um caminho pra cá também. Olha lá! Au! Ai! Mas que merda! Quem faria isso? Tem um corpo aqui. Ah, merda! É um porco! Outro Taltain. Ah, é da fortuna. É da morte? Ai, gente do céu. Ashley? 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 Ai! Caralho! Chris! Ashley! Tô aqui! Cadê você? Chris! Você tá aí? Olá! E obrigado a todos por comparecerem. Esta noite, conduziremos um pequeno experimento. Uma espécie de teste. Agora, para este experimento, precisaremos da cooperação de duas cobaias. O quê? O quê? O quê? Ah, meu Deus! Mas, vamos precisar de mais um participante para nos ajudar a decidir qual cobaia viverá e qual morrerá. Ah, não! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Meu Deus! Cris! Tira a gente daqui! Por favor. Por favor, acalmem-se todos. É algo bem simples. Christopher, você tem uma alavanca bem na sua frente. Tudo o que precisa fazer é escolher quem vai salvar. Gente... Isso tá errado. Eu tô com medo de escolher um e ir para o outro. Se ir para o outro e ir para o outro. Entendeu? A pessoa que eu escolher para salvar, ele matar. Ah, não! Por favor! Isso não tá acontecendo! Ah, meu Deus! Isso não tá certo! Não! Também! Também! Vai dar tudo certo! Puta merda! Puta merda! Cara! Campeão! Vamos pensar nisso um pouquinho! Gente, você não pode me deixar morrer! Não! Me dá um segundo! Eu... Não consigo pensar direito! Merda! Eu vou salvar a Ashley, gente! Porque eu não vou matar a Ashley! A Ashley, eu gosto dela! E o Josh é um filhado na puta! Eu vou matar a... Eu vou salvar a Ashley! Vou salvar a Ashley! Ashley! Vou te tirar desta! Você não vai morrer! Obrigada! Obrigada! Isso é loucura! Isso é anormal! Não tá acontecendo! Calma, gente! Eu tenho... Diz que isso não tá acontecendo! É... Eu... Eu não sei o que fazer! Meu irmão! Gente! Eu tenho que ir pro lado dele, né? Eu não quero morrer assim! Tem! Por favor! Ah! Inter! Você decidiu salvar a Ashley! Não! Ah, não! Não, 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 não! Ai, meu Deus! Eu tenho que ir pro lado dele! 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 Eu tô indo, Ashley. Eu vou descer você. Para, por favor. Vamos, vamos descer você. Vamos, temos que sair daqui. Temos que ir, ok? Chris! Ashley! Sangue? Sangue? De quem? Da Ashley? Então você tá bem? Chris, o que aconteceu? Josh? Josh, o que, cara? Ele tá morto! Vem na nossa frente, cara! Do que você tá falando? Um maníaco! Maníaco? Ah, meu Deus, a gente tem que sair daqui. Não entendo o que aconteceu. Um maníaco e tinha uma serra. E era ele ou a Ashley. E eu não sabia o que fazer. Cortou bem no meio dele, espirrando pra todo o lado. O quê? Ai, meu Deus, Chris, o quê? Eu matei ele. Qual, Chris? Eu matei ele. Foi culpa minha, Matt. Não, não. Isso é loucura. A gente precisa de ajuda. Cortou bem no meio. Vamos dar um jeito nisso. Eu não sei. Precisamos de ajuda agora. Eu não sei. Eu não sei. Emily, a gente deveria procurar os outros. Mike e Jessica estão trepando por aí. E vai saber onde a Sam tá? Acho que ela tá no chalé. Tá bom. Você tá certo. Procure junto os outros. Mas se tiver um maníaco por aí, a gente precisa de ajuda também, né? Não ficar só esperando. Mas e...? Por que estamos discutindo isso? Vamos! Ai, desculpa. Olá, de novo. As coisas estão ficando muito tensas, não é? A noite está do jeito que você esperava que seria. Não. Não tá nada. Entendo. E acha que essas pobres pessoas estão tendo o que merecem? O que você quer? Estou tentando te ajudar. Esse jogo que está jogando. Entende que não é bom para você, não é bom para ninguém. Não. E não vou dizer que está demonstrando muita honestidade jogando assim. Você pretende continuar com essa autoindulgência elaborada? O que que é autoindulgência? O que que é autoindulgência? Substantivo feminino tem tendência de pessoa que busca desculpar os próprios erros ou de acertar com facilidade os próprios defeitos. Eu vou falar que ele está querendo causar comigo. Então, eu vou falar. Então, é para causar. E você acredita que eu sou real? Eu acho que, para mim, ele é uma pessoa falsa. Como é que é o teu coração batendo ali? É porque é de mentira. Tadinha. O que foi isso? Pode ser um monte de coisas e nenhuma delas é legal. Aí, para com isso. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu estou vendo um banho quente na minha bola de cristal. Divirtam-se. Desculpa! Que loucura! Por favor! Jessica! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, merda! Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá. Ravô! Seis horas para amanhecer ainda, meu Deus! Jesus! Isso não é bom. Nada bom mesmo. Ah, gente, esse jogo está me atacando com uma ansiedade babadeira. Ah, ele é agoniante, né? Ah, a Jessica morreu. Apareceu, ela morre. Apareceu. Ah, tá bom. Eles não moram, tipo, do lado. É a capana que é do lado. Ah, tá bom. Eles não moram, tipo, do lado. É a capana que é do lado. Jesus Cristo. A visão dele, a visão dele. Sanatório aqui, olha. Olha isso Ai gente, eu sei lá Eu não estou me sentindo bem Sei lá, eu não estou me sentindo bem Eu estou com uma Eu estou imersiva Eu estou subjetiva Ai, eu sei lá Não sei falar o que é isso Opa, o que é isso? Alguém queria muito mesmo dar uma olhadinha Eu levei muito susto hoje Sei lá É tipo angustiada É bem isso mesmo 30 cartões de tom Porque eu juro Eu não pensei que eu fosse matar a Jessica Não Eu não pensei que eu fosse matar a Jessica Porque eu apertei todas as skill check Mas não é só a skill check Que conta É tudo Mas esse jogo aqui é babado Diário de Alberto Ele pode ir atacado na montanha de Blackwood Um repórter do diário de Alberto Foi atacado e hospitalizado ontem Pelo segurança dos sanatórios de Blackwood Chuck Bester Repórter experiente Queria entrevistar os mineradores Sábados no dramático resgate Na terça-feira Os homens ficaram presos no subsolo Por três semanas Após o colapso estrutural Nas minas do Noroeste Em dezembro E agora estão sendo tratados No sanatório de Blackwood Devido a desilusição e trauma Jefferson Bragg O único proprietário Tanto da companhia de iluminação Do Noroeste Quanto do sanatório de Blackwood Disse ao diário ontem Que o incidente foi infeliz E que uma apuração interna Total havia sido iniciada Ele também afirmou Que Bragg Havia entrado no tanne do sanatório Sem permissão Como é que os ataques Estão sendo consequência De uma inscrição Sobre a câmera de internet Vixe Maria do céu Relatório médico do minerador O relatório segue o estado Iniciado dos mineradores Depois do colapso das minas de resgate Entrada Ao receber 12 Os 12 pacientes Nas instalações médicas Do sanatório Não esperávamos encontrar Raquítimas formas humanas Famintas e confusas Infelizmente os mineradores Pareciam reacionais E relativamente saudáveis Atribuído a parentes Descobertos de suprimentos E medias Gente do céu Eu tive uma visão Será se esses mineradores Que viraram Que ficaram Três semanas Dentro das minas Eles viraram Tipo Eles tiveram Eles criaram Tipo Uma autodefesa Deles Que eles ficam Sei lá Que eles tem esse poder Assim Tipo Eles não voltaram A mesma coisa Porque como eles estavam Normais Eles saíram Tipo Eles não estavam Nem doentes Nem nada Então Eu acho Que eles Gente Eles que são Os monstros Que matam As pessoas Os mineradores Pareciam Racionais E relativamente Saudáveis Atribuídos A aparentes Comer de suprimentos Emendiais Nas minas Funções Inspiratórias Tudo estava normal Mas vendo Como previsto Assim como Estou tendo Emendia Númoneia Psicologicamente Depois de ficarem presos Por 23 dias O choque Da reintegração Foi difícil Para alguns do grupo Apesar da sua saúde Exterior Ser melhor do que o esperado Eles foram afetados Pelo tempo Nas minas Eu tenho quase certeza Gente Está muito na cara Isso Um daqueles caras Tentou me morder Eu vou relatar Isso ao Dr. Paula É isso mesmo É isso mesmo Um dos caras Tentaram me morder Agora eu estou pronta O que é isso? Por quantos dias Eles vão nos manter aqui? Por quantos dias Eles vão nos manter aqui? Eita Pô Gente Mas na visão Eu não estava fazendo carinho No cachorro Então o cachorro é do bem Responda imediatamente Repórteres E outros biblioteiros Têm que ser mantidos Longe A qualquer custo Poxa Tem alguma coisa ali Tem a cadeira Tem a cadeira Gente Que porra é essa? Era com isso Era com isso que alimentavam eles? Merda Meu Deus Abre, abre Eu vou ter que arrancar os dedos Arranca o dedo logo Vai Merda Merda Ai 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 merda Ok 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 Olha Eu tenho um remédio ali Ok 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 Eu não vou mais mexer em nada Daquilo Porque é sério Agora eu tenho que achar A merda De um cartão Eu tô com medo Ai galera Não vou abrir aqui não Ai vou abrir com o olho fechado Ai 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 Nada Ah tem um negócio aqui Olha Tinha uma dica Galera Etiqueta médica de emergência Nikolas Bowen Atacado por paciente Lacerações Falta da garganta Olha Se eu morrer Se eu morrer Porque eu tô Eu tô ouvindo Opini... Ó A Nome da falecida Sarah Smith Se a gente fica com a pena acompanhar a falecida de 8 de março de 1951 a 24 de fevereiro de 1952. E a vi com a vida pela última vez a 24 de fevereiro de 1952. Casada à morte, laceração severa da região abdominal, lesões intradominais, hemorragia subsequentes. Se a morte se deu às causas externas, violência, preencha também a seguir. Acidente de suicídio ou homicídio, homicídio natureza dos ferimentos, laceração dos instrumentos, possíveis unhas. Favor usar o quadro do verso, fornecer informação adicional relevante, assinado por doutor. Notas adicionais, o corpo foi descoberto, só foi descoberto 6 barra 8 horas após a morte. Partes do intestino e dos rins foram aparentemente comidas pelo agressor. Então a Sara, a Sara Bowen... Ah, daqui então não vai ter nada. Mas eu vou abrir o olho fechado. Ah! Tem o... tem uma cabeira. Muito doendinho. Muito doendinho. Eu vou pegar. Peguei. O cartão que eu preciso pra passar nas coisas. Ok, vamos dar uma olhada. Pista encontrada. O que aconteceu aqui? A cadeira de choque, eu acho, aqui. Os doentes gostavam de assistir pelo visto. É aqui, ó. A capela. Taile. Pega o cartão de volta, menino. Iiiiisssssso. Ai! Ai! Corre! Morreu! Morreu! Ah! Salvei um! Salvei um galera, salvei um! Ok, que pedacinho de psicopata esquisito, né? Eu tô indo, meu Deus do céu. Eu tô indo mais pra dentro. Eita! Eu não sabia o que apertar, galera. Tadinho do cachorro, seu filho da puta! Eu vi na imagem que ele era do bem. Ai, gente, se o cachorro me comer mais na minha visão, eu tava do bem, gente. Ai, essa foi a minha visão. Ai! Eu não sabia que era pra chutar. Eu não sabia que era pra chutar. Eu não sabia que era pra chutar. Uma blusa? Coca-Cola? O que ele tá fazendo? Eu não sabia que era pra chutar. Eu não sabia que era pra chutar. Eu tô indo. no passado. Ó, tem coisa aqui, tem um baú aqui, ó. É comida do cachorro. Ah, eu vou ser amigo do cachorro. Eu vou dar o osso pra ele, Saruque. Calma, garoto. Calma. Meu Deus. Ai, gente. E aí, garoto. Tá gostando? Ai, que tudo. Calma, tem um negócio aqui, ó. Charupo. Essa é a caixa dos charutos. Ah, vai. Meu Deus. A caixa dos charutos. Não, ele dá um tiro num lugar onde faz eco. Ele pediu pra morrer, gente. Amissar. Eita, é um totem. Meu Deus do céu. O totem da morte, galera. E veio aí, galera. O que ninguém esperava. Não, não. Homens do milagre. Um resgate bem sucedido. De 12 mineradores do desastre de 5 de janeiro de 1952. Esses mineradores, gente, eles viraram os Ultimals. Eu tenho certeza que esses homens viraram os Ultimals. Ele vai dar outro tiro, quer ver? O sonho. O sonho. O Flamável é um líquido. Mata eu. Merda, merda. A missão vai aprender. A missão vai aprender. A missão vai aprender. Não acredito que o Josh está morto. Eu não consigo acreditar como ele morreu. Não. Olha, e se estiverem errados? Como? Talvez a gente devesse conferir a cabana para ver se é verdade. Não sei. Tem algumas coisas que quando você vê lembra para a vida toda. É, talvez. Mas algumas coisas você tem que ver você mesmo. Vou confiar na palavra deles. É, porque na imagem estava com isqueiro, né? Aquele não está... Calma. A menina está com muita pressa essa porra da Emery, cacete. Olha aqui, olha. Olha o que eu ia perdendo, caralho. Tinta? Ainda está fresca? Ele estava usando tinta para fazer sangue? Opa! Um totem! Olha o que eu achei aqui! Da morte! Ahn, humm... É... Olha! Uma chata! Eu fico mais tranquila assim. Droga agora, vai lá! Eu não vou quebrar a porta só porque você quer não É porque eu não sei, eu esqueci as qualidades dele, deixa eu lembrar Eita gente, o Matt é outro que eu estou fazendo ele tomar no cu E vamos ali ó, pela janela Eu não passo, mas você sim Tá doido? Você vai empurrar minha bunda por aquele buraquinho? Já vi você entrar em jeans mais apertado, Zeme Como assim? É um talento Tá bom, vamos lá Tá bom, lá vai Ela tá falando que não entra, ela tá vendo a janela, porra, como assim ela não entra? Troca Vamos Oxe, eu não ia ajudar ela? Oxe, eu não ia ajudar ela? Ai meu Deus Tá bem escuro, não gosto disso Tô bem aqui, Emily Não tô vendo nada Tem tanta coisa aqui que eu fico tropeçando Tá bom, dá pra achar uma trava? Ahhhh 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 É difícil tomar cuidado quando tá tudo escuro, seu bobão Aí, eu só tô tentando ajudar Quase, acho que... Quase... Ahhhh Ah, uau Eu consegui Bom trabalho, Emily Arrasou Você é bom também Isso foi bom, mandamos bem Nota 10 Eu faria de novo Uuuuuh Ahhhh Que merda O que aconteceu? Fiz a doideira, cara A gente tava bem aqui poucas horas atrás Isso acabou de acontecer Mas que merda que tá acontecendo Só pode ser o cara que pegou o Chris, a Ashley e o Josh Ele deve saber que essa é a única saída Não diga isso Olha O teleférico tá bem longe daqui Bom, é Olha, não é tão longe, é? Você consegue pular? Eu sou bom, Emily Mas nem tanto Valeu o elogio Ué, Max Se você não consegue pular, então o que vamos fazer? Eu não sei Ai, gente Ai, esse jogo tá... Que essa coisa, se for pra morrer Que morra Dai, dai, dai Desfiz a amizade Eu tive o presságio que eu ia morrer de pulo Alguém acabou mesmo com esta espeluca Que bagunça, o lugar mal estava viável antes E agora então? Não tem mais nada Olha Ei, olha Torre de Vigia Aí, explorador Talvez seja melhor arrumar o teleférico e cair na estrada, né? Ótimo Ah, tá faltando a chave Sem chave, sem teleférico Então, estamos na estacadeira Gente, bora compartilhar e bora reagir à live, hein? E a tal torre de Vigia Bora compartilhar e bora Compartilhar e reagir à live, hein? Acho que é uma opção Talvez tenha um rádio ou algo assim Quer dizer, ela teria um, não? Provavelmente Matt, a gente precisa chegar no rádio É melhor É melhor Eu a gente Eu não vou por lá Porque se ela fala O teleférico A porra do rádio está no teleférico Então eu não vou Não sei, Emily Isso pode funcionar Mas eu acho que Talvez A gente devesse voltar pro chalé agora Todo mundo se separou demais O que? Sério? Então o que foi isso de voltar pro chalé? Não era pra ir pra... Quer se esconder no quarto e chorar? O que? Não Não seja medroso Temos que fazer isso Tá bom Tá bom Você manda Gente, eu fiz alguma merda Não Calma Eu pensei que era pra voltar pra torre Ah, espera aí Ah! 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 Tirando a gente daqui, senhor cabeça de velho Tá gente, agora Ó Matei galera, matei Os dois Olha que beleza Você vem comigo, querida? Parece mágica Vamos lá A gente consegue sair daqui desse jeito Ai gente, tch Você tá bem? É Obrigada Olha, é melhor você ir primeiro pra me proteger Meu Deus, gente Ok Ok Cuidado Ok Tá bom Ai meu Deus Quase Quase Tô ficando meio tonto Não, olha pra baixo Ai Ok Ok Mamma mia Ainda bem que acabou É Pode crer Mas e se não funcionar? O quê? O rádio Vai funcionar Mas e se... Não Precisamos de um plano Talvez A gente possa descer Descer o quê? A montanha Tá falando sério? Qual o problema? Não é tipo flutuar no céu? Tá quase na mesma É escuro demais Cadê a água, Demi? Espero que a gente não precise Acha que o psicopata vai simplesmente desistir e fugir Não Mas Vamos encontrar um lugar seguro e se esconder Opa Ó menina, volta aqui, volta aqui Ah, deu algum destaque aqui pra essa pedra É É pra lá que ele acha que nós vamos Ah, tem um babado aqui ó Ah, mas não foi aqui que eu tinha visto não Tô tendo dar atenção Pegar o Flary Gente, é aqui que eu vou tropeçar Por quê? Eu estava vindo aqui na ponta do penhasco Sabia que a queda era dura Eita porra Calma Vira Volta Volta Nossa, eu até fiquei tonto Matt? O que foi isso? Matt! 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 Eita porra, gente! Oi Oi Pessoal Ação, o jogo, tô no banho O que estão fazendo aí fora? Ação, tá o jogo, todo no banho Me assustando Tá bom Ah, fala sério Minhas roupas mesmo? Quem fez isso não vai ganhar presente de Natal Sério, vocês mandaram muito mal Muito mal O cara pegou a roupa dela Ah, ele foi pra pegar a roupa dela Grace! Josh! Josh! Mulher, o Josh já tá Mas que droga Tá em outro lugar Demi, cuida a Sam, é minha preferida Falou certo, é a sua preferida Então quando você jogar, você salva ela Ai Eu vou tentar salvar todo mundo, galera Você acha que eu vou matar de propósito? Eu não vou tentar matar ninguém Eu vou tentar salvar todo mundo Mas não é fácil assim, né? Isso tá passando dos limites, tá? Foi muito engraçado O Grammy? Olha como era o Grammy Melhor filme de terror Monasteiro de Sangue Diretor Bobby Washington Vencedor, melhor filme de terror Ai, a rede para retirar Ela é muito linda, né? Eu lembro de um filme que ela fazia Acho que era Lavaboy Deixa cagar Nenhuma nova mensagem Não Eu acho que vou acabar morrendo Porque o homem Olha, vocês estavam tentando me assustar Adivine Conseguiram Isso tá estranho Ai Ai, gente, eu não gosto disso não Ai Pessoal Como é? Já chega disso Eu não estou gostando mesmo desse silêncio aqui Gente, é agora Olá, Samantha Procurando por mim? Creio que não terá muita sorte procurando, Samantha Você só verá o que eu quiser que você veja E eu tenho muito pra mostrar Tá acontecendo Abra os olhos Ai Ai, meu Deus Ela é bem Bonita Não acha? Um belo passarinho no banho Você acha que ela tem alguma ideia do que está por vir? Acha que vocês foram os últimos momentos felizes da vida dessa criatura? Ele tá me mostrando isso Por que está assistindo? Nossa Certa Tenta 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 O que você fez? Eu vou te dar 10 segundos 9 Oito 7 Por favor, não AAAAAI! Eu não acredito que eu vou matar ela gente, eu não acredito mesmo que eu vou matar ela Eu vou correr galera, eu vou correr Eu vou pular Eu vou pular Eu vou correr mais Eu não vou me esconder, senão ele vai me achar Está de brincadeira, tem maçaneta Morre galera Eu vou pegar ela Eu vou pegar ela Ui O que eu me escondo? Eu vou me esconder aqui agora. A merda, merda. Meu Deus, eu vou me matar, galera. Aqui, o pássaro não gostou da gaiota. Seu jogo parece estar indo muito bem. Sim, todo o trabalho que fizemos explorando a fonte dos seus medos. Ganhou troféu. E você usou tudo para o mal. Uhum. Seu medo avassalador de coisas que estão mortas. Você voltou isso contra pessoas a quem deseja desesperadamente atormentar. E valeu a pena? Tô pronto. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Obrigado, Gabriel. Obrigado por ser Estrelas. O que eu vou fazer? Demi, vai na parte onde você pode ver os totens e aperta triângulo. Vai aparecer um filme. Que conforme você acha os totens, você vai completando o filme. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Derrotá-lo. Um tempo depois, os mineiros vieram para minerar a montanha. Até que um desabamento... ...deu. E foram levados à loucura. Assassinos. Canibais. Noite. Um ano atrás. Eu não sabia disso não. Não sabia disso não. Fica calma. Relaxa. Desincervos. Só querem olhar a gente. Não, 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 não. Eles vão nos machucar. Calma, gente. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Ai galera, calma. Eu não. Eu não vou tentar o lançamento do serré. Não. Não. O que deu na cabeça desse filha da puta que tava tudo bem? Eu não pensei que era pra matar, não. Ai, gente, eu não acredito. Ai, vai se fuder. Não, agora eu quero que ele morra. Agora eu quero que ele morra. Deu merda, galera. Deu merda, galera. Aí, pra trás! Merda! 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 Ai meu Deus O que eu faço O que eu faço agora E o match era legal Eu gostava do match Já tá chamando o match Ai Não, mas parece também O que eu tava na minha cabeça Mas sabe o que Eu vou explicar pra vocês Porque vocês aí do outro lado Vocês não entendem muito Mas quando a gente tá aqui desse lado Eu gosto de fazer as coisas certas Tipo, se apareceu tal Apareceu o Y, o X, o quadrado, bola Pra me apertar Eu vou querer apertar Eu só vou jogar, gente Eu já entendi que nesse jogo Se esconder não dá certo Porque não tem que fazer barulho E eu Vai falar pra mim não mexer o controle E eu vou mexer É Ai meu Deus Ai meu Deus Ai 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 Cara Fala sério Legal Sem energia Tem que ter um interruptor Ou algo assim Por aqui As impressões As impressões Mostrando que ela tava desaparecida Câmbio Tem alguém aí Olá Por favor Diga alguma coisa se estiver aí Precisamos de ajuda Câmbio, câmbio Merda Alô Ai meu Deus Obrigada Precisamos de ajuda Alô Tem alguém tentando nos convocar Aqui é o serviço de guarda florestal do parque Seu sinal não está muito bom Por favor Farem devagar e com clareza Câmbio Por favor Ajuda Deus Estamos presos na montanha Blackwood E tem um maníaco Não estou conseguindo entender Fala devagar Vagabunda Alô Pode por favor Se identificar Câmbio Eu vou falar É meu Deus Ok Aqui é Meu nome é Emily Alô O sinal não está claro Por favor Repita Câmbio Nós estamos na montanha Blackwood No chalé de esqui E tem um assassino Ele está atrás da gente Matou um de nossos amigos Ai meu Deus Por favor Tem que ajudar a gente Entendido Entendido senhora Por favor Não saia da sua posição Mandaremos helicópteros para buscá-los Assim que a tempestade passar Câmbio O que? Quanto? Quanto tempo? Bom Amanhecer Ai meu Deus Ele está aqui Ele está vivo Atrás de mim A energia Alô Oh cara Ai meu Deus Oh no No Uh Fina 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 Fina